Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. A palavra do dia é depor, e é isso que vai acontecer com os bons homens e mulheres da Lucasfilm. E os maus também. E vocês decidem se acham que Kathleen Kennedy, a rainha louca, se encaixa em alguma dessas categorias. Mas ela tá na lista do processo de Gina Carano, e agora grandes nomes de Hollywood estão sendo convocados pra depor e vão ter que dizer a verdade. Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar, pois isso ajuda muito a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Sejam bem-vindos de volta ao canal, onde a gente tenta resgatar um pouquinho da sanidade que tá faltando no mundo lá fora. Hollywood tá esperneando e chutando, mas tá sendo lentamente resgatada do buraco onde tinha se enfiado graças à cultura woke. A gente vem falando sobre isso nos nossos vídeos e lives, tanto na Liga Nerdola quanto na Liga dos Anões. A notícia hoje é que várias pessoas foram chamadas pra depor no processo de Gina Carano contra a Disney, incluindo a rainha louca e aprendiz de Palpatine, Kathleen Kennedy. Em uma matéria do The Hollywood Reporter, escrita por Winston Cho, Gina Carano pede que Pedro Pascal e Kathleen Kennedy deponham sobre a demissão dela de The Mandalorian. A atriz alegou que a Disney a discriminou ao fazer vista grossa pra postos politicamente carregados de seus colegas homens. E isso é só o começo. A batalha legal de Gina Carano sobre sua demissão de The Mandalorian pode apresentar um elenco estelar de testemunhas, incluindo Pedro Pascal, Jon Favreau e o ex-CEO da Disney, Bob Chapek. Em uma ação conjunta da ex-lutador de MMA e da Disney, Carano apontou esses nomes como testemunhas potenciais que poderiam ser chamadas pra depor em seu caso. Ela também incluiu a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, e Lynn Hale, a engenheira da campanha de relações públicas por trás de Star Wars. O documento judicial, de 26 de julho, prevê questões que vão ser levantadas no julgamento previsto pra 25 de setembro de 2025. Entre os questionamentos vão estar perguntas como Carano estava sob contrato em 10 de fevereiro de 2021, quando a Disney supostamente a demitiu por expressar opiniões de direita nas redes sociais? E é aí que o Hollywood Reporter sai dos trilhos, porque Gina Carano não estava defendendo opiniões de direita. Ela estava defendendo opiniões de centro, do tipo lógico e sem viés político. Mas quem vai ser chamado pra depor e como essas pessoas se ligam à história toda? Qual é o dano de visibilidade que a Disney pode enfrentar? As informações fornecidas por Gina provavelmente vão ser menos prejudiciais do que as informações que a Disney vai ser forçada a fornecer aqui. Na lista de depoentes a gente tem a United Talent Agency, que é a agência que abandonou Gina apenas algumas horas depois dela ser demitida de The Mandalorian. De cara, isso já indica uma movimentação coordenada entre a agência e a Disney, o que já seria um grande problema pra defesa. Também está na lista a IDPR, que é a empresa de relações públicas que teria, digamos, lidado com a situação da Gina após a saída dela. Se você for no site deles, é literalmente um olho. Cada vez que você clica, ele muda pra um olho diferente. É um site muito estranho, mas eles estão fazendo relações públicas em Hollywood, então quem entende? John Favreau, obviamente, diretor de The Mandalorian. Pedro Pascal, o cara que faz a voz do protagonista da série. Kathleen Kennedy, obviamente, chefe da Lucasfilm. Bob Chapek, e CEO da companhia. Muita gente estava esperando que Bob Iger fosse chamado pra depor, e isso até pode acontecer mais pra frente. Mas Bob Chapek está, pelo que eu entendi, na cadeia de e-mails onde eles discutem os eventos que aconteceram em janeiro relacionados à eleição, e depois eles desviam pra falar sobre Gina Carano, só pra você ter uma ideia de como isso é caótico. Eles estavam falando sobre procedimentos políticos nos Estados Unidos, e depois, mais tarde, nessa mesma thread de e-mails, também falavam sobre como lidar com Gina Carano. Lynn Hale foi chefe de comunicações da Lucasfilm por muito tempo. Ela se aposentou desde então. Edward Michael Grylls, o Bear Grylls, apresentador de programas da National Geographic. Gina estava em um episódio, e eles removeram todas as referências a ela da descrição do episódio, e eles podem ter tirado o episódio em si do ar em algum momento. Eles tentaram, mas então o Grylls deu um escândalo sobre isso e fez eles colocarem de volta. Com tudo isso, a Disney aparentemente não está fazendo nenhum esforço pra consertar a situação. É um problema que, sinceramente, eu achei que a Disney desembolsaria uma pequena fortuna pra manter escondido da mídia. Até porque o processo envolve gente muito graúda de dentro da empresa. CEO, E-CEO, chefes de divisão, eles estavam falando sobre política e negócios, e de repente muda pra como lidar com dissidentes políticos. Esse é o tipo de coisa que uma empresa faria de tudo pra esconder, e não parece que está tendo qualquer esforço de acordo acontecendo. Eu imaginaria que uma grande oferta teria sido feita. Uma empresa como a Disney não gosta de ter sua roupa suja exposta. Analisando a coisa mais friamente, a gente percebe que existe um outro dano aqui. Ainda mais significativo. A Disney como empresa, e a Marvel como divisão dessa empresa, já estão movendo suas peças no tabuleiro pra deixar de vez toda a questão woke pra trás. Joia. Isso gera no público uma certa simpatia pela empresa. Não dá pra dizer a mesma coisa da Lucasfilm e sua sanha em continuar errando. Isso é um dano de relações públicas de nível titânico, especialmente depois do fiasco que foi a recepção de The Acolite, o último lançamento da Lucasfilm. A percepção pública e a recepção de Kathleen Kennedy e outros em torno da Lucasfilm são péssimas, e isso vai dar pano pra manga pra canais da Liga Nerdola, tanto a americana como a brasileira. Eles não querem alimentar essa máquina, e essa máquina é um esforço jornalístico de dizer a verdade no YouTube. Eles não querem alimentar isso, mas ao mesmo tempo eles alimentam e alimentam muito bem, acusando as pessoas que não gostam do conteúdo deles, de istas e óbicos, sem considerar que talvez a qualidade do conteúdo não seja o que as pessoas esperam de Star Wars. É claro que estão faltando alguns nomes nessa lista de testemunhas. Gary Beck é um nome que a Lucasfilm apresenta. Ela é uma executiva de alto escalão, ela é a chefe de produção ao vivo, costumava ser a chefe de animação. Ela teria estado envolvida na decisão de demitir a Gina, mas eu não acho que ela seja a pessoa inflamatória que eles estariam procurando pra tentar virar o jogo. Paul Reeder, vice-presidente executivo de comunicações da Walt Disney Company. E aqui tem a pessoa que pode e realmente seria, a pessoa que viraria o jogo a favor da Disney. E essa pessoa seria Mark Hamill. Ele é relevante pra essa conversa. Nos autos do processo é mostrado que Pedro Pascal comparou pessoas de um determinado partido político dos Estados Unidos a pessoas de um determinado partido político da Alemanha. E os líderes desse partido político aos líderes de partidos políticos dos Estados Unidos. Entenderam a analogia, né? Não preciso nem dizer. Mark Hamill frequentemente se envolve em discursos políticos de má-fé. Seus tweets vão aparecer e, na verdade, nesse documento, eles dizem que vão trazer os tweets de Mark Hamill e Pedro Pascal para os procedimentos judiciais, porque eles podem imputar crimes a pessoas de direita e nada acontece com eles dentro da empresa. Mas se uma pessoa de direita expressa uma opinião sem acusar ninguém de coisa alguma, essa pessoa é demitida da empresa. Então isso é um exemplo claro do duplo padrão do que a Carano estava alegando. Se isso se mostrar verdadeiro, vai ser interessante ver o que o estado da Califórnia vai fazer. As partes discordam igualmente se Carano se candidatou a algum emprego na Disney, de modo que a Disney poderia ter se recusado a contratar ela, como Carano alega. As partes discordam ainda mais se Carano foi tratada de forma diferente de seus colegas-homens em situações semelhantes. Então acho que esse vai ser o cerne da questão. Talvez a Gina queira voltar e interpretar a cara a Dune, só para dar um troco merecido na Kathleen Kennedy. Até que essa coisa termine, o contrato de Kathleen Kennedy com a Lucasfilm já vai ter vencido e eu não consigo ver motivo para a Disney renovar, já que a Rainha Louca conseguiu flopar a maior parte das produções da empresa. Tem que se aposentar em algum momento. Talvez em algum momento no futuro ela já tenha saído da empresa, da liderança da Lucasfilm, talvez ela já tenha ido embora, e a Gina volte, dê uma piscadela para a câmera e vá cavalgando rumo ao pôr do sol. Nas provas solicitadas estão quaisquer planos para Rangers of the New Republic. Eles querem saber toda a comunicação da empresa com base nessa produção e isso vai ser ruim para a Disney, porque se não foi insinuado, ficou muito claro que a Carano provavelmente seria a personagem principal de Rangers of the New Republic. Eu aposto que tenha alguma arte conceitual com ela. Rangers of the New Republic nunca chegou a ser um show depois que ela foi demitida. Foi deixada de lado. Se isso aparecer e tiver a arte conceitual por trás, cuidado Lucasfilm, você vai estar em apuros. A gente pode estar olhando para uma situação em que a Disney vai a julgamento contra a Gina, ao mesmo tempo em que está tentando comercializar o filme de The Mandalorian, ou até mesmo lançar o filme. E isso seria um pesadelo de relações públicas para a casa do rato e para a rainha louca. Ter uma das personagens mais populares que deveria estar em uma série que seria, provavelmente seria, uma das mais populares do Disney Plus em um embate jurídico contra a empresa é um golpe devastador de relações públicas. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.